Salve, salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Mais Summer, cara! Eu sou o Alemão e você está no canal Quilometrados. Rapaziada, é... Eu nem acredito, mas as peças estão aí. Ai, meu Deus, eu vou... Esse computador ficará turbinado, então dessa vez eu deixei até o FPS ligado do jogo. O FPS está em 26, o FPS, né, no real está em 32, variando entre 32 e 40, tá ligado? Rapaziada, o salve de hoje vai para o Junior. E, ah, que eu esqueci, Junior, desculpa, irmão, eu esqueci. Não é que eu esqueci, velho, foram muitos salves ontem e vocês estão ligados como é que é, né? O Gui Motovlog, Gui, seja muito bem-vindo, obrigado aí, o salve está dado para você e para o Marcos Felipe. Marcos Felipe, é nóis, irmão! É zica, moleque! É, mano, né? Caralho! Agora, é o seguinte, rapaziada, é feriado, eu não vou abrir a máquina, eu vou esperar, né? Vamos ver se amanhã eu consigo estar indo, fazer a troca de tudo. E, ó, dá uma olhada no diferencial aqui, ó, né? Está o retrovisores funcionais. Então, rapaziada, é o seguinte, eu formatei a máquina, né? Porque eu vou estar repassando ela para um parceiro meu e, brothers, eu não acredito, mano. Eu estava até hoje, né, pagando mó veneno, mano. Pega a visão. Eu estou pagando mó veneno, né, de gravar coisa no retrovisório desligado. Porque, né, mano, porque ficava com o FPS embaixo e tal, pá, né? Porque eu falei, mano, minha máquina não é fraca, né? Minha máquina é forte e tal, mano. Aí, ontem eu formatei a máquina inteira, né, para estar repassando, né? Eu só não vou vender o meu, né, meu gabinete. O gabinete vai ficar, porque o meu gabinete do começo, ele vai ficar. Então, as peças internas aqui a gente vai estar removendo, vai estar colocando. E, por enquanto, né, sem a placa de vídeo. Porém, o computador agora vai voar mesmo sem a placa de vídeo. Vamos ver se lá na loja eu já adquiro uma placa de vídeo também, né? Uma placa da hora e tal. É isso, né? Agora, quanto às outras notícias, né, rapaziada? O que acontece? Eu falei com o pedreiro, né, que construiu a nossa casa, né? A nossa casa nova, que é o seguinte, eu falei para ele, velho, a casa está estranha, né? As fundações, né? Meu, está estranho. Eu acho que o piso que você colocou lá está estranho, porque as coisas estão caindo para dentro do piso, né? E tal. E ele falou que ele vai arrumar lá. Então, é o seguinte, a casa está em reforma, rapaziada, tá? Enquanto a casa está em reforma, nós vamos ter que ficar aqui na casa de veraneio por enquanto, tá? A casa de veraneio não é nada, não é não. Não é aquelas coisas, mas é, meu, é a nossa casa também. É melhor do que morar na casa da ilha, né, meu? Então, vamos ficar aqui na casa de veraneio. Vamos organizar as coisas, né? Porque sabe como é que é esses caras, né, meu? Pedreiro, brother. O cara é meio, né? Pode ser que amanhã esteja pronto, pode ser que não. Vai saber, né, mano? E é o seguinte, né, rapaziada? Para quem está chegando agora no My Summer Car, este é um jogo, né, onde é uma simulação de vida, porém, é voltado para o foco, é a customização, montagem e aperfeiçoamento deste cara aqui, ó. O Vugo Satsuma, né? Ou na vida real, o Datsun, tá ligado? Então, brother, como vocês viram no vídeo anterior, né? Tivemos um problema com a parte aí que eu estava com um pneu diferente do outro. Então, o carro estava rodando por qualquer coisa, né, mano? Então, a gente vai fazer o seguinte. Este aqui é o Clearance Tool, tá? Você vem aqui, ó. Aqui você abaixa atrás, aqui você abaixa a frente, aqui você mexe no offset e aqui você mexe na cambagem. Aqui você pode estar mexendo neles todos, tá? Na parte total, tá? Eu gosto de carro baixo, é gosto, tá? Cada um tem o seu, é igual bunda e não se discute. Então, seguinte. Você vem aqui, mexe e dá um save. Este é o único programa que você faz, que é lógico que você é chora boy, né, mano? Aqueles carinhos, você é insano. Como nós somos insanos, nós temos limite, né, mano? Mas se você é desses caras meio insanos, meio, meu, vou catar, vou tacar pau e tudo, vou querer andar raspando no chão. Vé, véio, problema seu, cara. Eu não aconselho a andar com o Satsuma assim, né? Pode ver que a nossa vanzinha, a nossa vanzinha, não, né, é estilo W, W style, é bregado no chão, raspa tudo mesmo. Porém, é um carrinho mais antigo, né? E aí, é o que eu falo. Carrinho mais antigo, brother. Ó, Satsuma, acabei de fazer uma propaganda de você. Já bem que temos a vara da garagem aqui, senão agora o carro já tava lá dentro. Então, rapaziada, é assim, ó. Eu não indico tá abaixando muito o Satsuma, entendeu? O Satsuma é um carro assim, ó. Primeiro, né, aqui, primeiro que nós temos aqui no jogo a opção aí do rali, né? Então, você fazer o rali de carro baixa, né? É a mesma coisa, né? Que, meu, você pular numa piscina sem saber nadar, entendeu? É a mesma coisa, velho. Eu não sei nadar, eu não vou pôr minha bunda na piscina, entendeu? Então, velho, você vai fazer rali, você não vai andar com o carro desse jeito. Só uma dica, tá ligado? Né, então, é aquilo, coisas que acontecem, né, meu? Tô dando uma dica pra vocês, porque, meu, não cometam erros que, pô, erros lógicos, né? Se não erros meio que, lógico, vou arrumar o Satsuma aqui, porque, não, mano, o Satsuma tá querendo hoje, tá querendo trollar eu, vamos ver o que tá acontecendo. Vou fazer o seguinte, ó, mano. Eu gosto dele embaixo, mas, como ele tá dando esses bugs aí, ó, a gente vem aqui em todas as rodas, tá ligado? E vamos dar uma levantada, né, meu, no Satsuma, bom, 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 bom. Ah, vou dar uma baixadinha na frente, né, pra dar igualada, pronto. Vamos salvar e pronto. Se você descer muito ele, né, já sabe, né, o bichão vai dar aquela quicada, como ele começa a voar aqui, ó, meu, uma coisa louca, velho. Eu não mexo nele pelo MS Turner, né, mano, foi o que eu falei, né, o MS Turner tá aqui, ó. É, se você quiser ter um Satsuma punk rock, velho, meu, tá ligado, tipo, aquele Satsuma que, mano, os caras tá dando 300 por hora, eu vou contar o segredo agora. Você vem aqui, ó, em Guine, vem aqui, ó, power multiplier, tá vendo aí, multiplayer, multiplier, né, multiplier porque não é multiplayer. Vem aqui, ó, e mete um 3, velho. Mete um 3 aqui, ó, pá, 3. Aí, você vem aqui e aciona, né, pá, controle de tração, ABS, barará, 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 entendeu? Mas, mano, é o que eu falo, eu não, tá ligado? Eu não, eu gosto dele, eu, o jogo, né, ele mostra a realidade, eu gosto, quando é mod, é mod, né, então, você tá mexendo com o mod, você não me venha falar, né, que o seu Satsuma anda mais que o meu, e pá, porque, mano, o MS Turner, eu também, se eu quiser, eu faço esse carro assim, que dá 400 por hora, bro, se eu quiser, né, mano, eu faço esse carro aí, mano, dá que nem um, que nem uma pombagira, velho, que esses caras, sabe, uma pomba aí, tá ligado? Eu faço até isso aí, eu faço esse carro encarnar aqui, ó, mano, eu faço até ele ficar com aquela, com aquela carinha de mal aqui, ó, isso daí é fácil, né, é só um mod também no capô, mas é isso aí, rapaziada, mano, então, é, estou indo comprar uma bateria pra ele, tá, seguinte, né, eu vou montar as peças de novo aqui, porque eu tive que formatar o... Eu tive que formatar o computador, né, rapaziada, velho, e aí o negócio é o seguinte, tá ligado? Eu sou uma anta, velho, eu sou tão burro, que eu não... que eu não guardei meu save game, velho, entendeu? Ai, mano, então eu formatei a máquina, tá ligado? Eu falei, né, vou montar hoje, só que aí eu formatei a máquina ontem à noite, ela ficou formatando tudo, beleza, o que aconteceu? Limpei tudo, né, meu, pô, ficou legal, ficou show, a máquina ontem começou a rodar lisinho, lógico que o jogo vai rodar bem melhor agora, né, a gente pode ver até aí pelos vídeos do GQ, né, você tava falando em GQ, pô, ô GQ, mano, você pôs a culpa em mim ontem no vídeo aí, velho, que eu vi do... do... você pôs a culpa em mim, mano, que você aprendeu lá o negócio do... do... que você colocou os velocímetros no vídeo aqui, ó, pra quem não assistiu o vídeo do GQ, vai lá assistir, é o vídeo onde ele... é o vídeo que tá escrito, né, o que tem nesta caixa, né, foi um dos últimos vídeos de My Summer Car, ele... ele fez um negocinho errado, ó, lá, que ele aprendeu aqui no canal, aqui no metrados, então, assim, ó, GQ, velho, é fácil resolver, brother, eu vou tá te chamando aí no... no... rapaziada, não, a gente não está na versão beta, tá, a gente está na versão... é... a gente está na versão... eu tenho esse mod aqui pra limpar os vidros, ó, é um mod muito legal, então, a gente está na versão original do jogo, tá, o brother pediu pra mim sentar um pouco pra trás aqui, ó, você lê, sempre será lembrado, tá vendo, irmão, então, sentamos uns pra trás, então, é... não esqueci do freio de irmão, viu, pra você que me deu uma bronca aí no... no episódio anterior, então é o seguinte, né, rapaziada, é... o problema, a solução ali é fácil, né, é um problema fácil de estar sendo solucionado, né, puta, eu não vou bater na van não, né, não, é um problema fácil de estar sendo solucionado, deixa eu só dar uma olhadinha nela aqui, ó, ai, vanzinha, vanzinha, sua linda, né, e aquilo, né, rapaziada, então, vamos na pura calma, né, e pro brother que adquirir, né, o... pro brother, pro brother que adquirir o meu, o meu computador, pode ver que vai, 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 vai estar podendo entrar, né, eu vou estar vendendo ele, como eu venho, eu venho hoje o Xbox One, né, o Xbox foi embora, rapaziada, mó dó, véi, mó dó, mas aí, é o que eu falei, é melhorias, vou estar indo na superfigênia lá, pra montar as máquinas, vamos ver se eu monto amanhã, e já é, já vamos comprar um kit, tudo bem novo, então, eu vou meter seis câmeras aqui, tô brincando, né, eu ia falar que eu ia meter câmera em todo lugar da tela, uma câmera na CPU, uma câmera no pé, uma câmera no volante, uma câmera na minha cara, uma câmera na minha barriga, eu vou colocar câmera em todo lugar, eu vou ver se eu tô brincando, eu não vou não, entendeu, aqui ó, nós vamos apurar a calma, né, mano, pra não errar mais, vamos desativar os outros visores, que bem que ó, não tá dando diferença, tá vendo, rapaziada, ó, puta, eu esqueci de ativar o, as janelinhas ali, peraí, ó, eu tava aqui mexendo no jogo, né, velho, porque, querendo ou não, eu tive que chegar até onde eu cheguei aqui, entendeu, eu tive que tá chegando, né, aonde eu cheguei, porque, então eu tive que chegar até onde eu cheguei, porque, né, mano, é, pelo menos pra gente, pra mim tá dando uma explicação pra vocês, a casa tá em reforma, talvez aí amanhã ou depois, né, até segunda-feira, estaremos de volta lá, porém, esse vídeo aqui eu só tô demonstrando, porque eu vou montar o sete soma do jeito que tava antes, porque, ele tá tudo original de novo, como eu perdi o save game, né, eu acabei perdendo, o save, é, eu vou tá montando ele como tava antes, tá, fiquem tranquilos, é, ele tá originalzinho, pode ver, ó, né, o radiador, original, vou ver se eu dou um pulo no, no, no Ferdinand, já mando colocar, né, o, o, o roll cage, já mando, né, fazer o, fazer um negócio bem feito, né, cara, pra fazer, né, mano, fazer um negócio bem feitinho, fazer um negócio direito, vou passar aqui no tempo, vou ver se minhas peças chegaram, e na volta eu preciso parar, pra passar, pra pagar minhas contas, puta, mano, atropelou o cara, velho, esse maluco aí tá tirando também, viu, velho, esse cara do carro amarelo, aí, ó, ó, brother, você que falou aí pra, pra tirar o, pra me tirar o racha, né, não, o cara do carro amarelo, eu vou tirar o racha com ele, eu vou fazer ele rodar, mano, que é o seguinte, ele tá só na maldade com todo mundo, ó, lá, ou o cara caiu de bêbado também, né, vai saber, rapaziada, eu vou fazer um negocinho aqui, que não se faz, porque, né, vocês estão ligados, era domingo, agora virou segunda-feira, tá ligado, eu esqueci de olhar aí em cima, e aí, nossas peças chegaram, então, é, meu, a nossa missão é essa, vou comprar baterias pro Satsuma, porque o Satsuma está precisando de baterias, e é isso por enquanto, né, mano, vamos a gente não ficar enrolando muito, pra lá e pra cá, aqui rapaziada, se vocês quiserem dar um, uma, ó, eu já fui ensinar, né, acabei falando, ô, noob, se você quer fazer um esquema mais fácil aqui, você vem, pega aqui, pensa a cara aqui fora, entendeu, porque aí você não precisa ficar dando aquele, aquele rolê de louco, olha, tá cheio de coisa aqui, beleza, aí você não precisa ficar dando aquele rolê de louco, né, mano, sai e volta, sai e volta, sai e volta, agora, se você quiser jogar o jogo, o jeito que tem que ser, você vem aqui, né, joga a peça aqui, volta, fecha a porta do Tempo, dá um salve pra ele, né, obrigado Tempo, sem palavras, viu meu irmão, é, fica com Deus, aí bom trabalho, fiz o Tempo trabalhar de domingo, né, porque é o seguinte, eu queria as peças, eu preciso tá trazendo, o carro do jeito que tava, beleza, então, eu só vou colocar as peças aqui, vocês já viram o processo de montagem, vocês já viram como é que funciona, então, eu não estaria trazendo essa parte, né, online, eu estaria trazendo essa parte, né, eu vou fazer essa parte aí do off, tá, até chegar, né, no ponto que chegou, no nosso episódio 11, se vocês quiserem que eu comece uma nova série, a gente comece uma nova série, queria agradecer o brother aí, que, pô, meu, que comentou, né, sobre o lugar da câmera, obrigado, brother, pô, meu, eu quero isso, cara, eu quero, eu quero que me falem, eu quero que me coloque, meu, me fala, o que vocês querem, tá, e o cara falou, aí, Alemão, dessa vez aí, o lugar da câmera ficou legal e tal, né, mano, e pro parceiro, o parceiro do, o que me chama de Alê, né, pô, tá acontecendo, velho, tá todo mundo achando que eu sou Alexandre, mano, eu sou, mano, meu nome não é Alexandre, tá ligado, meu nome é Vinícius, então, velho, vamos ter que mudar esse apelido aí, de Alê, mano, vamos ter que mudar, né, me chama de irmão, tá com preguiça de escrever alemão, chama de irmão, chama, sei lá, velho, tá ligado, me chama de Chucky, porque o apelido era Chucky, na escola, na escola, não sei, brother, mas Alê, mano, Alê, o pessoal tá confundindo, e pra mim tá explicando pra todo mundo que eu não sou, que meu nome não é Alexandre, tá difícil, viu, velho, eu tô, eu tô achando melhor você escrever mais três letrinhas só, tá ligado, vou pôr só a M, a Otil, e a Era, mano, porque é o seguinte, tá acabando confundindo aí, a mente, tá bugando, a mente da galera, mano, e assim, tá bugando a minha também, vou sentar mais pra trás, pra mim não tomar bronca aqui, né, os meus inscritos fiéis, os caras, mano, os caras falam, eu, 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 vocês falaram aqui, a gente vai e faz, mano, tem, puta, aqui ó, sempre olha, se o ilusão tiver vindo, você vai morrer, velho, é isso né, rapaziada aí, falei dele, mano, ainda bem, né, que a gente, ali você tem sempre que tá olhando, mano, eu tô jogando muito força, velho, o que acontece, rapaziada, no força, mano, as pistas são invertidas, né, porque o bang é na, ó, tá com o lag, a gente desativa aí, ó, fica sem lag, mano, eu tô filmando, não adianta, velho, não adianta, tô filmando, vamos sem retrovisor, não precisa deles agora, amanhã estará solucionado esse problema, né, eu não preciso dessa, eu preciso guardar um pouco essa ansiedade, né, mano, eu tô ansioso, é, eu não vou mostrar as placas pra vocês, porque elas estão na minha loja, elas estão aqui, a corrente chegou por lá, no dia que a gente menos espera, né, o bagulho chega, né, velho, então, mano, da hora, tá ligado, sensacional, vou pegar o atalho aqui, porque o nosso carro está baixo, e rapaziada, é feriado, é isso aí, criançada na rua, galera pulando na piscina, né, mano, a filata tá lá, na mulher, tá todo mundo na piscina aí, fazendo mó bagunça, e eu tô gravando pra vocês, porque é o seguinte, né, mano, é compromisso, é compromisso, e é aquilo, né, vamos fechar na loja hoje, uma e meia, horário de almoço, é as duas e pouco, então, deixa o pessoal se divertindo, tá um calor, tá muito calor, tá um calor aí, fenomenal, né, mano, então, se você tiver o modo da ponte, brother, eu recomendo que você hoje assim, ó, porque aqui, força muito o carro, se você entrar no MS Turner depois, no MS Editor depois, você vai conseguir hoje, o MS Editor atualizou, então, né, você consegue, é, tá, não sei nem na embreagem, então, você consegue tá olhando, né, como é que tá seu carro, você consegue tá olhando, qual parte está danificando, qual parte está boa, qual parte está ruim, qual parte está, né, meu, então, é, é bem legal, é bem bacana, né, o, boa sorte aí pro meu parceiro, né, do, do Los Games agora, parece que o Los Games vai, é, dar up na máquina dele, pode pegar uma máquina igual a minha, vamos ver, né, vamos ver, né, vamos ver aí, o, ele consegue tá trazendo uns conteúdos melhores aí pra vocês, né, por enquanto, o canal do Los, tá bacana, porém, ele não está conseguindo gravar mais o Mercado, mas daqui a pouco ele vai tá com a gente aí, podem ter certeza disso, beleza, então, vamos tentar colocar esse vidro no lixo, mano, e, que é que é a faia, né, brother, porque é o seguinte, mano, que é que é a faia, olha, que tá bonita, né, mano, eu vou voltar, rapaziada, eu vou voltar pra, pra vanzinha Deluxe, anos, né, séries 56 anos, porque, eu sou velho, né, mano, eu, eu até gosto do Caveirão, bom, vou falar de novo, deixa nos comentários, se vocês preferem, a vanzinha Deluxe, ou o Caveirão, ou no Caveirão, eu vou fazer o Caveirão, se for a Deluxe, série da Kombi, ô, série da Kombi, né, 56 anos, é, vocês colocam aí Kombi, né, hashtag Kombi, Kombi, sei lá, mano, ou hashtag Caveirão, vocês vão, vocês vão me dizer, eu, e eu vou fazer, entendeu, agora, é que eu não vou nem usar mais, então, né, rapaziada, é o seguinte, eu deixei o carro ligado, rapaziada, porque é o seguinte, né, como esse, esse é o meu save, de quando eu montei o carro, né, é um save que o pessoal pediu bastante, então, é, inclusive a regulagem, né, bylaws games, né, mano, mano, regulagem bylaws games, esse aqui, então, é o seguinte, né, mano, é, eu tive que voltar, tive que estar colocando aí, tá vendo, os acessórios, eu já vou estar montando isso agora no off, tá ligado, porque a gente já montou, já fez, então, eu vou estar montando no off, aí, o nosso, nosso erro cometido, né, faz parte, né, mas eu já, fala se não é igual, mano, é isso aí, mano, então, é o seguinte, só não tinha mais pretinha, né, meio cinza, né, tá bom, né, mano, quis trazer aí pra, pra, pra galera, que eu quero trazer, o que eu achar de mais americano na rua, eu vou comprar, mano, na moral, não tô nem aí, vou, vou deixar de comer meu churrasco grego, eu não sei, entre amanhã, mas se tiver alguma coisa de mais americano, eu tô comprando, então, na moral, hein, mano, né, lá, pirataria, corre, corre, come solto, então, tem que tomar cuidado da loja que vocês vão, tá ligado, eu tenho a loja, eu tenho a loja certa, que eu sei que é uma loja de confiança, é a única loja que eu confio no, na, 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 na loja dos caras, amanhã eu vou falar pra vocês, eu vou mostrar, vou até fazer um videozinho lá, tá, mostrando aí que o rapaziada de lá é sensacional, pra acabar isso, pra acabar isso, rapaziada, qual máquina agora, a máquina estabelecida, reformada nova, a gente vai conseguir, tá pegando as coisas melhores, né, meu, é, querendo ou não, né, mano, a máquina é boa, porém, quando você tá gravando, eu fico meio perdido, porque quando eu tô gravando, o meu, o meu, o meu jogo muda totalmente, rapaziada, ó, por exemplo aqui, tá ligado, ó, se eu não tô gravando, né, mano, pra você que é, pra você que faz vídeo no YouTube, sabe como é que funciona, então, se você não tá gravando, o jogo fica lisinho, fica, mano, fica power, tá ligado, agora, quando você começa a gravar, né, se você não tem uma máquina que voa, mano, ela fica desse jeito aí, dá pra jogar, dá pra trazer conteúdo, porém, né, se você quer ser um YouTuber, se você quer, se você quer tá trazendo conteúdo legal, eu, eu indico você a dar uma segurada na cidade, né, e pegar uma máquina melhor, não pegue nada, né, passado aí, não pegue nada, né, de segunda geração e tal, porque você só vai passar nervoso, você não vai conseguir gravar, os seus vídeos vão ficar uma bosta, e o seu canal não vai crescer, beleza? Então, só uma dica do alemão aí, que já cometeu esse erro, meu primeiro PC, eu fui, falei, mano, vou comprar um PC gamer, não sei o que, comprei um PC, fui no centro, né, mano, fui numa loja lá, né, que eu não vou citar o nome, não vou falar que é a Mix, porque, mano, é ruim, né, ficar fazendo imagem negativa, mas, é, mano, fui no centro, os caras velhos me montaram, eu fui lá e falei, eu quero uma máquina pra jogar mais summer card, brother, tá ligado? Então, os caras falaram assim, né, beleza, né, foram lá, né, mano, eu era noobzão nessa parte de, de computação, de computador, né, eu era, meu, eu era mó noob, eu era, meu, tá ligado que vocês, tô começando, né, então, ele foi lá nas especificações, então, tem, é, especificações recomendadas, e especificações mínimas, né, ele falou, qual que você quer, né, aí, antes eu tinha ido nessa loja aí, que eu vou, que eu, que eu, que eu vou pra montar, né, o, as peças que chegaram, eu não comprei as peças com eles, porém, os caras são muito gente boa, a gente coloca a maletinha, aqui no chão, né, tô brincando, tipo, errando, a gente coloca a maletinha aqui, tá, a maletinha aqui, ela é zoada, porém, ah, não, chegou a outra, mano, tô vacilando, velho, a gente vai aqui, ó, pá, né, abri ela, e aí é o seguinte, né, rapaziada, aí, ó, ela já vai até por meio, a maletinha, o que acontece, né, mano, é, o, aí eu fui, os caras, né, fui nessa loja primeira, aí, o vendedor dela, né, eu esqueci o nome da loja, mas amanhã eu vou falar, é o Johnny, né, mano, procuro o Johnny, se você for, porque, velho, o cara é, meu, quer confiar num cara, é ele, velho, é o Johnny, mano, é o cara que manja pra caramba, ele vai falar pra você, ó, você vai, é, você vai comprar isso, mas, mano, eu tenho essa peça aqui, ó, por exemplo, você vai pagar uma peça de 200 conto, um mouse de 200 conto, tá, ele vai pegar e ele vai falar pra você, ó, mas eu tenho um mouse de 50 reais, que é muito parecido, né, com esse mouse de 200 conto, a diferença é mínima, você vai, praticamente, você não vai sentir, então, é um cara aí que você pode confiar, é um cara aqui, mano, né, é, eu, puta, depois, depois, tá ligado que vendedor é, mano, vendedor é foda, né, velho, então, é, ele não é da Mix, tá, ele é da, ele é da outra loja, da loja que eu vou indicar a vocês, e aí eu fui nele primeiro, o que aconteceu, né, brother, é, olha a marca aqui, finalmente, já tá aqui, o que aconteceu, né, mano, eu fui nele primeiro e tal, montei, né, as especificações, ele montou a máquina pra mim, já deu quatro, deu três pau e pouco, né, mano, cara, esqueci qual que é o parafuso, peraí, acabar esse bug, rapaz, acabar esse negócio de demorar pra chegar nas coisas, aqui, ó, mano, cê é louco, problema, sete, acabar isso, até que enfim, o negócio vai melhorar agora, né, mano, agora o negócio vai, agora a gente vai voar, velho, vou até tomar cuidado, pra quando eu sair de casa, né, pro computador não sair voando, pra eu ter que sair caçando ele, com meus cachorros, que é o que eu tava falando, né, mano, aí eu fui montar a máquina e tal, o cara catou, né, motor, mano, deu três pau e alguma coisa, eu não sabia, né, primeiro pensei que eu tinha, e aí que eu fiz, né, eu falei, mano, eu vou dar uma pesquisada melhor e tal, e aí fui nessa outra loja, né, mano, quando cheguei nessa outra loja, o rapaz fez a mesma coisa, né, ele foi, buscou nas especificações, né, mano, amanhã, quando eu for no centro, eu já vou comprar um teclado também, esse teclado aqui, já era, né, mano, tem uns botões aí, que tá meio bugado, então a gente vai comprar o teclado, vai dar esse upgrade aí, na nossa super máquina, só para o computador, então, voltando, né, aí cheguei nessa outra loja, fui no Mercado Livre, porque na Santa FG, você tem que rodar muito, para achar alguma coisa de confiança, para achar alguém, né, em quem você possa estar confiando, em quem você possa estar, né, mano, botando fé, porque lá é assim, você pode, você pode estar comprando um produto recondicionado, você pode estar comprando um produto, porque lá os caras aceitam troca, base de troca, então você leva o seu produto usado, né, e compra outro, você vai estar falando para você que o produto é novo, mas você também vai estar sendo enganado, você vai estar comprando outro produto usado, recondicionado, com uma carcaça nova, tá ligado, então, cuidado, muito cuidado, quando você for, se você não conhece, não vá, vá sobre indicações, pesquise antes, né, porque, né, mano, não existem milagres, né, velho, os milagres aí, milagres da vida, o barato sai caro, enfim, então, fui nessa outra loja, procurei na internet, achei no Mercado Livre, PC Gamer, por mil e duzentos reais, né, mano, com monitor, velho, esses três contos, era sem o monitor, porque o monitor eu já tinha, né, mano, pra gente não sabe, eu uso minha TV, é grandão, aí eu gosto disso aqui, velho, eu gosto de enxergar, tá ligado, então, é, eu, esse óculos aqui nem feiti não, é três grau, é três grau, velho, três quilos de óculos, de pressão nas lentes, mano, meu aguei louco, então, pra quem, né, eu fui lá, fui na Ultraman, fui lá, pesquisei, pesquisei, para lá, mano, fui, desfiz, fiz, desfiz, o que aconteceu, né, puta, velho, deixa o carro ligado, peraí, ou não, não, não sei nada, você é louco, então, fui, desfiz, fiz, desfiz e tal, né, beleza, falei pra vocês que eu ia montar o Bang sozinho, né, mas acabei, acabei que eu tô aqui, montando, que nem é um, um condenado, né, mano, mas trocando uma ideia, aí é o primeiro vídeo do dia, então, temos que trocar ideias, né, o vídeo não terá corte, tá, rapaziada, então, né, mano, se tiver chato, você corta, aí você corre, aí você edita, você edita meus vídeos, você vai fazer, né, ou a edição, você corre, você que manda, tá ligado, é, a ideia, o vídeo é só um complemento, a gente tá aqui, mas a ideia é pra trocar, mano, tá acabando, aí você, mano, tá ligado, eu caguei, andei, velho, deve tá vazio, né, então, vamos pegar outro aqui, ó, ele começa a encher e para, deixa eu só confirmar se ele tá vazio, tá nada, mano, eu que sou eu que tô com a olho mesmo aqui, ó, então, né, mano, é isso aí, tá ligado, então, aí eu fui, achei no Mercado Livre, lá, uma loja de Santa Efigênia, mano, R$1.200, eu fui na loja, cheguei na loja, falei pros caras, mano, ó, vi esse computador aqui, é, tem como vocês, né, mano, tem como vocês darem uma olhada pra mim, é, se ele vai rodar o mais no mercado, né, porque é o que eu falei, eu, eu gostava do jogo, eu acompanhava o canal aí do GQ, eu acompanhava o canal, né, do, do arrogante aí, que, mano, não adianta nem ser citado, né, antes de ser conhecido, antes de eu conhecer, eu não sabia que o cara era, que o cara era assim, então, eu não vou nem citá-lo, porque, mano, na moral, não, não é, gostava dos vídeos do cara, mas, assim, ó, eu sou original, velho, eu gosto, eu gosto igual do GQ, velho, o GQ é o cara que, o jeito que ele é nos vídeos, lógico, né, nos vídeos a gente dá uma, né, tem, tem toda uma, né, tem toda uma interatividade diferenciada, tá ligado, então, do jeito que o cara é nos vídeos, o cara é na vida real, né, mano, esse outro maluco aí, que não merece ser citado, velho, ele nos vídeos é uma pessoa, quando você vai conhecer o cara pessoalmente, né, quando você vira o youtuber, e você, pau, quando os caras veem que você, né, mano, entra, quando você entra pra esse mundo, né, que nem eu, que entrei pros insanos, quando você entra pra esse mundo de youtubers, né, você acaba conhecendo, né, as pessoas, e, tem os caras aí que, mano, se acha, né, o, a última batata do pacote, os caras se acham, né, mano, o, o, né, o, mano, o X-Man, o, o, se acha o Thor, né, mano, só que os caras esquecem que existe o Hulk, né, velho, então é o seguinte, né, mano, o cara esquece que existe o Hulk, não é porque o cara faz sucesso no YouTube, que o cara faz, né, mano, é o que eu falo, velho, é humildade, humildade é pra todos, né, mano, vou comprar tudo, velho, a humildade é pra todos, né, mano, a humildade, né, humildade nunca é demais, rapaziada, então, é, o cara se acha, né, mano, o, né, o, o foda, né, o zica, né, eu não vou de, eu vou de vanzinha, já andamos de satisilma, né, mano, então agora vamos andar de vanzinha, vou deixar ele ligado aqui pra, né, pro motor dar naquela, porque eu gosto muito de tratá-lo bem, tem muito mais coisas aqui para mexer, porém, né, deixa eu só dar uma olhada, velho, se não tá esquentando, porque, às vezes eu solto uma mangueira, né, bom, não tá não, tá de boa, né, o radiador, o afogador não tá puxado não, não tá puxado, beleza, então o cara se acha a última batata do pacote, né, mano, porque o cara fez sucesso no YouTube com canal de game, e na vida real, né, brother, mano, o cara não tem merda no cu pra cagar, né, o português, claro, entendeu, e aí o cara se acha, o cara, ah, né, mano, pode ver, o cara, mano, é snob, é arrogante, né, mano, é prepotente, tal, é aquilo, né, irmão, é, se vocês estiverem assistindo o meu vídeo, olha lá, rapaziada, travamos o espelhinho, ele fica colorido, pelo menos ele não fica, né, então, brother, se você estiver ouvindo o meu vídeo, né, o dia que você chegar onde eu cheguei, irmão, você vai aprender muito com a vida, tá ligado, você vai ter muito mais coisa do que, né, se preocupar com seguidores e inscritos, tá ligado, isso aqui você vai fazer por diversão, né, e a sua vida vai ser muito melhor, meu brother, porque assim, né, você vai conquistar coisas, você vai conquistar bem materiais, né, mano, você vai ser abençoado, o universo dá em dobro, o universo retorna, eu, eu tenho o meu jeito de ser, né, eu sou humildão, eu sou gente boa, eu sou troca ideia, tal, mas se o cara é arrogante, brother, mano, eu caguei pra você, mano, você pode ser o cara, né, você pode ser, mano, o cara do, do YouTube, mano, pra mim, você é um Zé Ninguém, né, brother, pra mim, eu dou muito mais valor aí, pra rapaziadinha, que tá chegando agora, pros canais pequenos, do que pro seu canal, seu bota, cara, mano, português bem claro, ele sabe que, que eu tô falando, ele sabe quem é, porque, mano, foi poucas ideias, tá ligado, mas até, mano, o maluco acabou de tirar as fraldas, acabou de sair das fraldas, vem querer passe arrogante, na moral, velho, velho, é, mano, aqui a gente tá trazendo a diversão pra galera, mano, na moral, você é youtuber, brother, você não é o super homem, tá ligado, você mesmo se fosse, o super homem é humilde, tá ligado, né, então, é, e morreu, né, então, fica de recado, aí, a humildade sempre prevalece, continua humilde, continua, é, meu, na caminhada da humildade, arrogância, velho, é uma arrogância, nem quem é, quem, só é arrogante quem é, mano, quem, quem não, é o que eu falo, né, mano, quem não é bosta nenhuma, velho, os caras, pode ver, mano, prepotente, pá, metidão, que fica, pá, mano, não sei o que, mano, querendo mostrar, ou o que tem, querendo, mano, na moral, velho, isso aí é, tá ligado, é, mano, se você tem, você tem pra você, você não tem pros outros, né, mano, agora, diferenciadamente, é conteúdo, de, né, YouTube, tá ligado, tá trocando ideia com os caras no pessoal e tal, né, mano, tá trocando ideia com os caras no pessoal, tá trocando ideia com os caras, né, no, 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 no Discord, você tá no, né, mano, no WhatsApp, caralho, você vê que os caras, mano, ó, rapaziada, vocês tem que ver outro cara aí que, mano, você, mano, vocês não tão ligado aqui, tem um cara que é pura calmaria, né, dois, que é pura calmaria, mano, é pura simplicidade, né, o Ronaldinho GH, ou GH, Ronaldinho DH, o Danoninho, né, e o Chrome, mano, os caras são, velho, o Chrome tá enrolador no trampo, por isso que ele tá meio desaparecido, gente, mas, velho, não deixem, não saiam do canal dele, porque o cara traz coisa, o cara hesita demais, mano, e o Ronaldinho, a mesma coisa, o Ronaldinho, o Ronaldinho tá sempre presente, né, o Ronaldinho ainda não tá tão enrolado, mas, os caras são uma humildade em pessoa, né, mano, então, três caras aí que, velho, me surpreenderam, né, foi o GQ, o Ronaldinho, e o Chrome, né, mano, foram três caras aí, que são grandes, são caras grandes no YouTube, porém, né, mano, os caras são bem humildes, porque os caras não são arrogantes, agora, do, 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 do Augusto, desculpa se eu esqueci o Augusto, mas de alguns aí que eu conheci, né, mano, é, cara, tá se achando demais, né, desce do salto aí, brother, porque você tá começando a vida agora, mano, tá ligado, e, né, mano, a vida, a vida não é assim, tá ligado, o mundo dá voltas, tá ligado, o mundo gira, esse mundo dá voltas, as coisas podem, né, mudar, e amanhã, você pode estar pedindo, né, mano, ajuda aí pra quem você está tirando, pra quem você está, não, não que me tirou, porque, se me tirar é pouca, tá ligado, eu, mano, comigo, eu não, é uma coisa que eu não faço, é pagar simpatia pra ninguém, velho, se o cara, se o cara faz um negócio, olha, como ela, é até suja e enferrujada, é bonitinha, né, eu não pago simpatia pra ninguém, tá ligado, eu não fico aí, eu não, eu sou grato, eu sou pá, mano, eu sou, mas eu vejo que, se eu sinto um pouquinho da arrogância, um pouquinho, né, é daquele jeito, mano, é pouca ideia, eu já nem troco mais ideia, porque não agrega, né, velho, não agrega, e, né, os caras estão começando a vida agora, mas um dia os caras aprendem, né, mano, tanto que teve um brotherzinho aí, que, pô, veio se redimir comigo, legal, da hora, eu não vou citar o nome, mas veio me pedir desculpa aí, por ter começado uma falha, e ele está começando a vida agora, né, é, no caso, ele estava, ele estava me chamando, né, só pra, só pra pedir coisas, né, interesses, e ele não estava percebendo, não foi maldade dele, e aí eu falei, né, eu falei, pô, brother, mas você não me dá nem bom dia, né, mano, você pega, você não me dá nem bom dia, você só vai, você só me chama e fala, né, e aí, divulgou meu canal, falando isso aqui, eu falei, pô, me dá bom dia, né, pelo menos um bom dia, né, horror, e aí, alemão, como é que você está, né, mano, pô, eu estou carente, agora eu estou carente, velho, e aí o mano falou, ah, você está pensando que é assim, então está firmão, então é isso mesmo, e aí, esses dias o cara veio trocar e dar comigo, né, falou assim, alemão, realmente estava certo, né, mano, eu acho que ele foi ler as conversas, ele não devia estar no dia bom, de pedir desculpa, isso aí é humildade, isso aí é um bagulho da hora, isso é um negócio que eu aprovo, meu Deus, esse negócio que eu admiro é isso, velho, o cara, eu já virei, mano, já virei fã dele, porque ele reconheceu o erro, tá ligado, e todo mundo erra, é normal, às vezes a gente não está no dia bom, né, que nem eu, agora eu estou meio lesado, acabei de acordar, eu estou trazendo um conteúdo aí, eu não sei nem o que eu estou falando, mas está valendo, então, é aquilo, humildade sempre, humildade prevalece, beleza, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se vocês não gostaram, não precisam deixar like daquele jeito, né, mano, eu quero saber se o conteúdo está agregando, se o conteúdo está bom, o primeiro vídeo de hoje foi assim, por enquanto eu não vou desmontar a máquina, né, vou deixar para desmontar ela amanhã, quando estiver indo, para fazer a troca das peças, beleza, rapaziada, obrigado por ter assistido, estamos juntos, continue humildes, continue sempre presente, né, e velho, gostou de alguma coisa, compartilha com os amigos, porque os amigos merecem ver também, tá, a partir de agora a gente vai estar fazendo, o esquema certo do jogo, né, vamos estar aí, ó, suprindo necessidades, vamos estar, né, fazendo a missão do, do bebão, vamos estar fazendo, então, vou, o conteúdo, vai ter conteúdo, de tutorial, porém, vai ter conteúdo, do, Mais Summer Car Série, então, acompanha aí, então vou dar uma mexida no YouTube, vou fazer uma playlist nova, e esse vídeo, vai ser o vídeo, é, bom, eu vou decidir, se esse aqui vai ser a continuação, porque não é a continuação, porque eu vou ter o save, então, pode ser que eu coloque numa playlist, né, o, a parte 1, né, da nova série, parte 1, nova série, vamos ver o que eu vou fazer, beleza, beleza, obrigado, obrigado, eu fui.